Ninguém quer ser tchauzinho Olá, bronzeadinhos da internet Eu sou a Mari Bal e esse é o canal A Mari Me Falou E você está em mais um episódio Do Experimentei Veg E como você já deve ter visto na capa Então em algum lugar aqui por baixo A experimentação de hoje é Protetor solar E hoje a gente vai experimentar O protetor solar Flores e vegetais Mas quem é o fabricante? O fabricante é o Indy e Comércio De cosméticos, flores e vegetais LTDA no mercado desde 1990 Com sede em Araras, São Paulo Seu portfólio é composto pelas linhas Capilar, facial, corporal e solar E agora que a gente tem uma ideia Da onde vem Vamos para a leitura do rótulo A composição em latim biologinês O editor vai colocar aqui do lado Por gentileza Enquanto eu leio a embalagem Para vocês que hoje eu não estou a fim De gastar o meu latim Então aqui está Protetor solar, rosto e corpo De 30 graus 30 fps Alto proteção Contra queimaduras E para traduzir Esses ingredientes todos A gente pode dizer Que o que compõe Este bonitinho São compostos orgânicos Minerais E óleos vegetais Mas Mari O que é esse aqui? É diferente de todos os outros? O que tem de frente Nesse protetorzinho? Muito bem meus amiguinhos Esse produto não tem Nenhum ingrediente de origem animal Ele não tem por exemplo O ácido de lanolina Que a gente encontra Em outros produtos Cosméticos não veganos Que é o que? Esse ácido Ele é um produto Das glândulas De óleo de ovelhas Extraídos de sua lã E a alternativa Que é usada nesse produto Por exemplo São óleos de plantas e vegetais Ele também Não é testado em animais Mas Mari Com tudo isso Quanto ele custa? Pois bem meu amor Eu paguei neste produtinho R$ 23,55 A média dele Peguei numa promoçãozinha básica A média dele é de R$ 30 Mas Mari E onde eu compro? Onde você comprou? Esse foi comprado em uma perfumaria Mas você também acha Em farmácias Sites de vendas Multimarcas E também na loja virtual Do próprio fabricante Agora vamos para o ponto alto Desse quadro Que é Experimentar Então vamos começar Pela nossa linda embalagem Porque o diretor Quer que valorize os designers Né? Porque é gente do grupinho dele Né gente? Então vamos ver aqui O tamanho é um tamanho legal Ele tem 200 gramas Ele tem um pescocinho fininho Que é legal para a gente segurar Aqui A tampinha dele A gente aperta aqui ó Para levantar o biquinho Se abaixou Travou Não tem pigo De escorrer na bolsa Na bolsinha da praia Na mochila De viagem Ele tem um relevo Com o nomezinho Da marca Ele tem as informações Aqui falando Toque seco Não oleoso Fragrância suave Resistente a água Não testado em animais É isso que a gente procura Ele vem com solzinho Aqui bonitinho O VA O VB Ele é para rosto e corpo Que eu acho muito bom Que economiza Meu tempo de ficar carregando Dois produtos Ele mostra Que é a indústria brasileira Tem o site Flores e vegetais Para você consultar Você pode mandar e-mail Também perguntando Se tiver alguma dúvida Não só esse produto Mas qualquer produto Que vocês queiram saber Se eles tem teste em animais Se eles tem produto De origem animal Fala com a galera do site Que é bem legal Ter esse tipo de informação Beleza? Agora que a gente já avaliou A embalagem Que também faz parte do produto Vamos sentir A textura deste produto Close No meu bronzeado, diretor Uau Muito bem Cheirosinho Vamos espalhá-lo aqui Ele rende bem Gente, ó Uma gotinha Rende bastante Rapidinho Ele já entra aqui na pele Muito bem Muito bom E agora que a gente já fez O teste Suave Vamos avaliar esse produto Na calçada da fama Qualidade do produto Cinco estrelas Ele é cheiroso Lembra um cheirinho Meio de Suave Meio de bebê Assim Mas não é aquele cheiro De talco forte Não Cheiro bem suavezinho Ele adere bem A pele Ele some Assim Você não fica Cebosa oleosa Como está escrito aqui Bem legal Ele fala, né Toque seco Não oleoso Realmente Eu usei ele Já algumas vezes Ele fala aqui Sobre a fragrância Suave Realmente É suave E agradável Você não fica Cheirando a quilômetros Mas fica um cheirinho Bem gostoso A pele fica até hidratada Super gostosinho Eu uso bastante Eu gosto de ficar Que nem uma largatixa Exposta ao sol Esse aqui é o fator 30 É o que eu tenho usado Também Um dos que eu tenho usado E eu não fiquei ardida Nem um dia Ele é resistente A água Né Eu entro na água Eu saio Não preciso passar ele correndo Logo que eu saí da água Mas lembrando, né Que a gente tem que estar Repondo Por melhor que seja A gente tem que estar Repondo de tempo em tempo Se você quiser saber mais sobre isso A gente tem um vídeo específico Sobre isso Coloca aqui, editor Pro pessoal saber Que eu falo mais detalhes Preço Cinco estrelas De todos os protetores Que eu procurei Assim, esse tá Um dos melhores preços Mesmo Entre os que são veganos Liberados pra veganos E até os comuns Que não são veganos Ele é o que tem Melhor custo-benefício Preso Preço Combinado Com quantidade Já logo encomendei dois Acessibilidade Quatro estrelas Você encontra ele Em farmácia E perfumaria Facilmente De vários lugares Aqui na minha cidade Esse aqui Minha irmã trouxe de São Paulo Porque ela achou lá na promoção No interior Tem também Você não acha muito ele Em mercado Né Mas em farmácia E perfumaria Tá sempre lá Beleza? Mas afinal Esse produto Ele é 100% vegano? Eu mandei mensagem Pra eles Eles tem um número De atendimento De WhatsApp Eu ainda não tive a resposta Quando a gente tiver A gente coloca Na descrição do vídeo Mas segundo O site Do fabricante Além dos extratos Vegetais E de matérias-primas Possuírem elevado Grau de pureza A flores e vegetais Se preocupa Também com a qualidade Da água Utilizada nos produtos Os testes Dos produtos Flores e vegetais São realizados in vitro Ou nos próprios seres humanos Excluindo totalmente A realização De teste em animais E eles garantem Produtos eficazes De qualidade E produzidos Dentro de ações sustentáveis Porém A marca Apesar de ela A marca toda Ser livre de teste em animais Existem alguns produtos Que levam ingredientes De origem animal Alguns outros produtos Então a marca Não é VEG Mas o produto O produto É VEG Ele pode ser considerado Apto Por não ter nenhum Ingrediente de origem animal E não ser testado Em animais Se a gente observar aqui Na embalagem Esse aqui Porque eles tem Outros protetores solares Esse protetor solar Rosto e corpo Ele tem um selinho aqui Não sei se dá para dar um close Falando 100% vegano 0% origem animal Então esse especificamente Então se você quiser comprar O protetor Procura O selinho dele Que tem aqui do ladinho Na embalagem E já que estamos falando Em protetor solar Você pode ver também O nosso outro vídeo Do protetor Anazol Gratidão por ter acompanhado A gente mais esse vídeo Procura a Mari também Nas redes sociais É tudo o mesmo nome A Mari me falou E lembre-se Beba água Faça carinho nos bichinhos Lave as mãos Passe protetor solar E até o próximo vídeo Que agora bem Vou para a praia